Começando o programa de hoje com as novidades do mundo dos games, quem traz pra gente é o Deco Neves do canal Qualquer Coisa LTDA. Está começando o Arena Games, eu sou o Deco e vou trazer pra vocês as principais notícias da semana do mundo do eSport. Coloca a ficha e aperta o play, e o pro player use vai dar um tempo no LoL. Ele que é da equipe RNG e acabou de vencer o Rift Rivals jogando pela LPL da região China. Tá com um problema sério no ombro e vai ter que dar um tempinho no LoL pra poder tratar disso. Por enquanto, quem assume o lugar do Uzi na equipe é o Able. Era melhor que tivesse sido só uma dor de cotovelo, né? E no CS, os brasileiros da Luminosity chegaram na final do Dream Rack Valencia. Eles enfrentaram aí a Norte, que não teve pena dos brasileiros e venceram por 2 a 0. E a Team Liquid foi convidada pra Zotac Cup Marcha, mas parece que a equipe voltou atrás. Como a gente já havia falado aqui no Arena Games, eles foram convidados, mas desistiram da vaga pra focar no Faceit Major. E com a desistência da Líquida, a organização do evento convidou a MIBR, que já está de mala pronta pra ir pra Hong Kong. Menos o Boats. É, rapaz, parece que os rumores se confirmaram e a MIBR dispensou o Boats e contratou no lugar dele o Tarek da Cloud9. E vai ter time brasileiro no Dota Summit? É a Pengame que tá com a moral toda no Dota. Depois de garantirem a vaga do The International, eles foram convidados para o nono Dota Summit, que acontecerá semana que vem em Los Angeles. E você lembra que a gente falou aqui no Arena Games sobre a campanha contra o câncer de mama lá no Overwatch? Pois é, rapaz, a campanha da Mercy Rosa arrecadou nada menos que 12 milhões de dólares, o que daria aí uns 46 milhões de reais. O dinheiro foi todo enviado pra Breast Cancer Research Foundation e a equipe da Overwatch foi pessoalmente lá entregar o cheque. E o DreamHack Valencia também teve Rainbow Six. Afinal, rolou nesse sábado valendo uma vaga no Six Major em Paris. E quem ficou com a vaga foi a IDK. Mas o que significa IDK? I don't know. Piadinha bilingue. A IDK enfrentou a Team Vitality que levou um Fatality. Trocadilho bilingue. E assim a IDK ficou com a premiação e a vaga pra Major. E os brasileiros da Ninjas em Pajamas ficaram lá pelas quartas de finais. Sem piadinha bilingue. E a Ubisoft finalmente vai fazer no Brasil o circuito feminino de Rainbow Six. Já tínhamos outros campeonatos femininos de Rainbow Six, mas pela primeira vez a Ubisoft, que é responsável pelo jogo, vai estar envolvida. Isso demonstra a força das brasileiras no cenário que fala a verdade e tá bom demais. E essas foram as notícias da Semana do Mundo do Esporte. Quer ter mais notícias de games, quadris, filmes e séries? Passa no meu canal, rapaz. Qualquer coisa, ltda, um cheiro. Até a próxima e tchau. E nesse final de semana acontece a terceira etapa do Circuito Jiu-Jitsu Porta Fechada. As inscrições podem ser feitas até hoje pelo site soucompertidor.com.br. Mas tem gente que já está se preparando forte, hein? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Habilidade e esforço físico. Os atletas literalmente suam para aperfeiçoar a técnica do Jiu-Jitsu. O esforço tem como objetivo incentivar o esporte, além de revelar campeões no Nordeste. O Porta Fechada nasceu com a necessidade de preencher um espaço na lacuna do Nordeste, de um grande evento, de uma grande organização, onde dessem oportunidades para os atletas daqui estarem nessa vitrine. Porque eventos desse porte existem apenas no Eixo Rio-São Paulo. Então criamos o evento ano passado, eu junto do Ícaro, meu sócio. E o evento foi um grande sucesso, foi um evento de lutas casadas e GP. E para 2018 criamos um calendário, onde foi dividido em um campeonato, com três etapas, um evento sem kimono e um evento super lutas no final do ano. Então esse circuito, ele é justamente para isso, para a preparação, para os desafios e para a qualificação dos atletas que vão participar do grande evento no final do ano. Diego é um dos favoritos. Ele começou a praticar há cerca de dois anos para superar a claustrofobia. Por sofrer de claustrofobia e lugares apertados, me incomodava muito. E eu, depois de muito tempo, muitos chamados de amigos, eu decidi aceitar um treino. No começo foi difícil, mas o desafio valeu a pena, que eu acabei me apaixonando pelo jiu-jitsu e daí por diante venho só treinando, fui para a competição, gostei daquela adrenalina da competição. E aí eu venho me dedicando bastante, nos horários que eu posso, assim, sempre venho treinando. O atleta empresário se deu bem nas competições e treina pesado para conquistar títulos. Realmente eu espero ser campeão, né? Ainda não fui campeão do porta fechada, já fiquei em terceiro lugar. Na primeira etapa não fiquei no pódio, mas foi bom o campeonato, mas dessa vez eu venho buscar o primeiro lugar. Treinando para isso? Treinando para isso. O circuito é realizado em várias etapas e serve para pontuar. O grande objetivo do atleta é ser convocado para superlutas, realizado em novembro. A gente procura nivelar o jiu-jitsu de Alagoas com o mundo, né? Porque uns eventos como esse, como o porta fechada, que traz atletas de vários estados, atletas de alto níveis, então os atletas aqui procuram se nivelar a esses atletas de alto níveis que vêm de fora também. E os de fora e os de alto níveis que temos aqui, é luta para eles, né? É treino, não precisa eles saírem do estado para pagar, para competir. Agora futebol, ontem o CSA e Atlético Goianiense abriram a 17ª rodada da Segundona. O Azulão até conseguiu ficar na frente do placar, mas não conseguiu segurar a pressão do adversário. O CSA precisava apenas de uma vitória para alcançar o topo da tabela da Série B. Mas do outro lado tinha o Atlético Goianiense que também está rondando o G4. A parada não era nada fácil. Tanto que logo aos três minutos, Júnior Brandão não pensou duas vezes e soltou um foguete. 1 a 0. Mas o Azulão do Mutange não se abateu. Bela jogada do Celsinho pela direita que cruzou para o meio da área. Didira não perdoou. 1 a 1. Na sequência, Bruno Santos impediu com o braço o cruzamento de Echeverria. E dentro da área, pênalti. Daniel Costa pegou a bola e virou o jogo para o CSA. 2 a 1. O segundo tempo começou com o Azulão levando um susto. Mas a sorte estava com o time alagoano. Escanteio para o Dragão. Renato Kaiser acertou o travessão mais uma vez. E o sufoco continuava. Só que o CSA contava com a falta de pontaria dos goianos. Mas é aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Júnior Brandão de novo soltou uma bomba e igualou o marcador. Fim de jogo no Estádio Olímpico. Atlético Goianiense 2, CSA 2. E aqui ao meu lado o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Qual a sua análise para essa partida? Eu achei de bom tamanho o empate. Achei também. Boa tarde. Um abraço para você e para os amigos de casa. O resultado foi muito bom para o CSA. Isso você vai levar em consideração. A atuação do time, a pontuação que o CSA conquistou ontem, que no caso foi um ponto, e o posicionamento na tabela. Foi um jogo que o CSA, principalmente na parte final do segundo tempo, sentiu muito cansaço por ter jogado na sexta-feira, mas da mesma forma como o CSA jogou fora contra o Paissandu e a Ponte Preta, e o técnico Marcelo Cabo, no jogo seguinte aqui, fez as considerações de atuação para o jogo da frente, você pode ter certeza que já avisando o jogo da sexta, que o CSA volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, em uma semana são três partidas. Contra o Havaí, você naturalmente faz um jogo mais reativo. Então, devido às circunstâncias, o CSA teve um grande resultado ontem. Vamos ver então o que o pessoal achou em casa, o torcedor. A gente mandou uma enquete lá, o que você achou do empate do CSA contra o Atlético Goianiense? O pessoal disse que dava para vencer. Eu votei de bom tamanho. Eu também, votei de bom tamanho. Isso aí é natural do torcedor, né? Inclusive, quando o time do Atlético empatou, o Daniel Costa ainda perdeu uma boa chance para fazer o terceiro gol, mas você não se engana, se o Atlético empata um jogo um pouco mais cedo, na questão do cansaço, do abafa, o CSA correria o sério risco de perder a partida. Então, acho que a estratégia adotada pelo técnico Marcelo Cabo foi perfeita e foi um grande resultado desse empate ontem. Para a gente ver melhor a opinião da galera, vamos ver o porta-voz do Azulão. Ele fez uma análise para a gente do ponto de vista do torcedor azulino. Solta aí para a gente ver. Boa tarde, pessoal do Arena. Um abraço para vocês, Rafa, Emerson Júnior e para o torcedor que está acompanhando aqui também. Falando um pouquinho dessa partida, outra vitória que escapa da gente e a gente não consegue assumir essa liderança. A gente vinha brigando por essa liderança aí desde a rodada passada contra o Fortaleza e a vitória não veio contra o Fortaleza nem contra o Atlético, né? E o time do CSA foi um time que mostrou sim qualidade e que tinha possibilidade de ganhar. Principalmente no primeiro tempo. Tocamos bem a bola, conseguimos em algum momento envolver o adversário, o Atlético e conseguimos a virada ali depois de sofrer um gol relâmpago, né? No comecinho do jogo a gente levou o primeiro gol, mas a gente teve paciência, tranquilidade para fazer o nosso jogo e conseguimos ali a virada quando a gente fez o que a gente sabe fazer de melhor, que é tocar bem a bola ali no meio de campo, trabalhar bem a jogada. Depois ali no finalzinho do primeiro tempo o Atlético começou a dominar um pouquinho mais as ações do jogo, mas a gente conseguia pelo menos puxar alguns contra-ataques. Se o jogo tivesse continuado assim no segundo tempo, teria sido ótimo. Não aconteceu isso, o time se recuou demais, jogou muito atrás, chamou o Atlético Goianiense para dentro da nossa área e aí com muitas bolas alçadas ali em algum momento a gente poderia falhar e a gente falhou em vários momentos. Por pouco a gente não levou o empate em vários lances e acabou que ali aos 30 e poucos a gente levou o segundo gol e o Atlético Goianiense continuou em cima. O problema do CSA nessa partida foi que a gente jogou o segundo tempo como se não fosse sofrer e acabamos sofrendo demais. Com o adversário exercendo toda aquela pressão em cima da gente, era muito difícil que a gente conseguisse sair do jogo ali sem levar mais um gol. Infelizmente a gente acabou levando o empate e aí depois de sofrer o empate foi que o CSA começou a tentar sair um pouco para o ataque. Saí um pouco mais, o Hugo Cabral entrou até bem, eu que vinha criticando muito ele por entrar mal em algumas partidas, até que assumir quando o cara jogou bem. Ele entrou, criou algumas chances ali e a gente poderia sim ter feito o terceiro gol. Mas é isso, infelizmente a vitória não veio. Queria agradecer mais uma vez por esse espaço aqui e convidar também o torcedor a assistir a análise completa. O vídeo é um pouquinho mais longo, eu falo de mais detalhes ali do jogo e abordo melhor algumas situações. Obrigado pessoal, bom programa para vocês, uma boa semana a todos. Show de bola! E se você é torcedor do CRB e quer fazer parte do quadro Porta Voz do Galo, entre em contato com a gente, arroba tv.verdeoficial, que a gente tem um espaço para você também. É só entrar em contato. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tudo só.